fala família tudo bem com vocês hoje eu estou mostrando o jogo brasil tuning 2023 eu quero mostrar um pouco do jogo pra vocês ele é todo offline aí você pode trabalhar com qualquer uma profissão e tem os carros normais que ainda não sei pra que serve vamos começar com a polícia aqui essa profissão dá pra modificar o carro suspensão vamos deixar bem rebaixadona a pintura dá pra escolher dois tipos vamos botar pretão assim dá pra mudar as rodas tem bastante tipo de roda trinta tipos de rodas eu gostei uma aqui do começo vou colocar ela dessa amarelona aqui ainda vou mudar o aro dela deixa ela pequenininha vou botar o aro de cantão isso monstrão aí tem um um botão gigante que é um desse que é legal o legal escapar o escape do 10 tipo de escape vamos botar dois vamos botar um desse dá pra tacar um neonzinho embaixo quatro tipos de neon não tá vermelho né da polícia vamos começar tem um sargentão aqui vamos à noite vamos perseguir os ladrão aqui eita dá pra escolher dá pra ir com o skate não dá pra andar de skate o cara o skate é rápido hein você é louco volta lá corre um pouco corre um pouco pega o carro bora pega bem pega o que é é difícil de ele estar rancinho vai pegar as mães aqui vai demorar um tempo pega a mão e aí e aí Ah, não é? É tudo... Achei... Achei mediante. Bora, ajudar os parça aqui. Deve dar para jogar com a polícia, deve dar para jogar ao contrário também, então. Ah, não! Não, pergadito mesmo. Achei um batalho. Por seguir é muito difícil, só que é difícil. Olha a frente. Ah, tem um tubo. Ah, não! Não, não pergadito. Porra! Mano, esse parça aqui é muito mais. Pior que eu... Agora eu pego. Vou pegar um pouquinho. Ah, não! Ah, passei reto. Olha o botãozinho meio ruim. Ele vem em cima da onde você virou. Então, se eu cortar em cima, você não consegue virar. Ih, acabou. Agora eu pego. Mano, agora eu tirei bastante... Bastante, hein? Muito demais. Pegar a velocidade, eu acertar e encher. Não virou não. Não, 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 não. Um pouco. Mano, tem que pensar em cima como assim. Não, 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 não. Renda só Vamos destrói antes que osca Primeiro suspeito já Mais um Vamos dar um rolê pra cidade pra tentar achar Liga a sirene Bora Pega um pouco de litrozinho Pelo jeito tem outro Segui a seta aqui A gente vai ver Pela luz Pela luz Pela luz Achei o meio que eles Ponto laranja Pela luz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.